De um modo muito geral, podemos dizer que a nossa memória serve essencialmente para armazenarmos informação. É onde guardamos as nossas experiências, vivências e acontecimentos passados, de forma a conseguirmos aceder a essa informação posteriormente. A vida sem memória seria incomportável, simplesmente não conseguiríamos recordar, aprender, reconhecer o que quer que seja. Nós temos um vídeo já publicado sobre a memória, onde o nosso objetivo foi abordar a arquitetura, ou seja, como o nosso sistema de memória é organizado, baseado num modelo simples de 1968, o Multistore Model. Este será também um vídeo sobre a memória, mas vamos centrar-nos nos processos que ocorrem na estrutura de que falámos anteriormente. É muito importante enfatizar que não existe arquitetura do sistema de memória sem processos e vice-versa. Portanto, se acharem interessante, vejam também o outro vídeo. A todo momento, os nossos sentidos captam informação. Chegando ao cérebro a todo o instante muitos estímulos com imensos dados. Cabe ao cérebro a função de filtrar esses dados, sendo processados apenas uma pequena parte dos que foram considerados mais relevantes e essenciais para a nossa sobrevivência. Esse filtro é realmente importante. Imagine como seria complicado vivermos estando conscientes e repetendo toda a informação que nos circunda. Seria bem difícil viver assim. Os processos da nossa memória limitam então a quantidade de informação que será codificada, armazenada e que poderá futuramente ser recuperada. E estes são os nomes das três etapas do processamento da informação. Os estímulos que chegam ao nosso sistema de memória precisam de sofrer modificações. Ou seja, podemos dizer que a informação que recebemos tem de ser tratada ou codificada de forma a ser possível o seu armazenamento. A codificação dos dados que recebemos pode ocorrer de três formas distintas. Visual, acústica ou semântica. Por exemplo, para fixar um número de telefone, eu posso olhar para o número e memorizar com uma imagem. Posso repetir o número por diversas vezes para mim mesma ou dizê-lo alto, ou posso ainda relacionar os números que vejo com algo que seja importante para mim, por exemplo, com algumas datas. Memorizo então o número de telefone relacionando-o com dados que têm um significado para mim. Algumas informações são memorizadas automaticamente, mas outras exigem um esforço adicional. Por exemplo, estudar toda a matéria para um teste na escola exige esforço, mas memorizar o que comemos hoje ou ao almoço foi um processo automático. Há também algumas habilidades que inicialmente exigem esforço para serem memorizadas, mas depois tornam-se automáticas, como por exemplo, conduzir. O armazenamento da informação ocorre quer na memória a curto prazo, quer na memória a longo prazo, embora cada uma delas tenha as suas particularidades. Na memória a curto prazo, a informação pode ser armazenada, mas durante pouco tempo, no máximo cerca de uns 30 segundos, a menos que esteja a ser repetida. Também a quantidade de informação é bastante limitada. Na bibliografia é muito referida a quantidade de 7, mais ou menos 2 itens, como sendo a capacidade de armazenamento na maioria dos adultos. Mas este valor não é consensual. Na memória a longo prazo, a capacidade tem vindo a ser descrita como ilimitada e a informação aí armazenada pode durar imenso tempo, dependendo de vários fatores. Podemos, inclusivamente, reter algumas memórias pelo resto da nossa vida. E por fim, a recuperação, que tal como o próprio termo sugere, consiste em recuperar ou recordar a informação que esteja armazenada. A informação é localizada e retorna à nossa consciência. Existe recuperação na memória a curto prazo, mas como já vimos, este tipo de memória é bastante limitada e a informação é aí armazenada durante pouco tempo. Um bom exemplo de recuperação na memória a curto prazo é se estamos a ditar um número a alguém, o número que acabámos de ler, e a pessoa nos pede para repetir o terceiro algarismo, por exemplo, nós vamos recuperar a informação desde o início até chegarmos ao número que nos pediram. Na memória a longo prazo, a recuperação ocorre essencialmente de 3 formas. A evocação, o reconhecimento e a reaprendizagem. A evocação consiste em aceder-nos à informação armazenada sem qualquer pista. Imagine que fez uma lista de compras, mas chegou ao supermercado e reparou que se esqueceu da lista em casa. Vai tentar lembrar-se dos itens através da evocação. O reconhecimento significa associar algo novo, informação nova, com a informação que já conhecemos, que está armazenada na nossa memória. Ao contrário da evocação, o reconhecimento é iniciado através de pistas que recebemos através dos nossos sentidos. Um exemplo muito simples são as perguntas de escolha múltipla nos testes. É através do reconhecimento que conseguimos escolher a resposta correta. A reaprendizagem é exatamente o que o nome sugere, voltar a aprender informação que já tínhamos aprendido anteriormente. Imagine que francês era a sua disciplina preferida, mas depois de terminar a escola, nunca mais teve contato com o francês. Por razões profissionais, uns bons anos mais tarde, teve de voltar a estudar essa língua. A quem acontece este tipo de situações fica agradavelmente surpreendido com a facilidade com que volta a aprender algo que já soube no passado. Mas e quando de nós não conseguimos recuperar a informação? Isto remete-nos ao tema do esquecimento, mas este é um assunto tão interessante que faremos um vídeo dedicado apenas a ele.